Stephen King é um dos mestres da literatura de terror, tem uma quantidade enorme de livros que viraram filmes, mas a qualidade desses filmes é bastante irregular. Para cada um sonho de liberdade ou louca obsessão temos pelo menos um Torre Negra ou A Criatura do Inferno ou o terrível celular. E agora chega a hora de vermos a segunda adaptação de It, A Coisa. A primeira foi uma minissérie para TV dos anos 90 com o Tim Curry no papel de Pennywise. Eu revi na semana passada e não acho que a minissérie, que foi transformada em filme, seja tão boa assim, mas ela era bem assistível, e o Tim Curry faz um ótimo Pennywise. Essa nova versão começou a ser pensada em 2009, mas como toda refilmagem ou adaptação, a pergunta que a gente faz é, precisamos mesmo de um novo It, A Coisa? Bem, não precisávamos, mas o resultado foi muito melhor do que eu poderia imaginar. É divertido, bem dirigido, com um visual acima da média para um filme de terror, emocional na medida certa, uma belíssima produção. Uma das melhores adaptações em termos de produção já feitas dentro da imensa obra literária do Stephen King. Em 1989 crianças desaparecem misteriosamente na pequena cidade de Derry, no nordeste americano. Bill é um garoto gago que se recupera do misterioso desaparecimento do seu irmão mais novo, sem nunca perder a esperança de encontrá-lo vivo. Ele e seus amigos partem na busca para descobrirem o mistério sobre o desaparecimento das crianças na cidade, e passam a ser caçados por um palhaço do mal chamado Pennywise, que se alimenta do medo das crianças e que volta para a cidade a cada 27 anos em busca de mais crianças. O diretor Andy Musquietti executa o filme de maneira brilhante e entrega uma dinâmica de sustos, medo, suspense e é um filme bem amarrado. Não que It traga alguma grande novidade, não, é aquele bom e velho filme com sustinhos e crianças pré-adolescentes que a gente adorava assistir nos anos 80, 90 e que a gente já se acostumou a ver em outras obras do Stephen King. A execução é quase perfeita, o Musquietti estabelece a ordem dos acontecimentos e define os personagens para depois estabelecer a atmosfera do medo e distorcer as expectativas do público. Ele consegue o clima certo, como numa cena dentro da biblioteca onde um ser sem cabeça aparece para assustar o gordinho, ou quando as imagens num projetor ganham vida, ou mesmo o tal balão vermelho do palhaço, aquele elemento que gela a espinha do público cada vez que ele aparece. A fórmula, passar longe do jumpscare gratuito, pelo contrário, o diretor manipula as sensações de quem assiste. Ele encontra maneiras de segurar a atenção do público mesmo quando o filme passa a parecer ser longo demais, eu cortaria uma meia hora fácil, mas é sempre bom lembrar que a gente viu apenas metade das 1150 páginas do livro e elas foram adaptadas apenas nesse primeiro capítulo. Os últimos bons filmes de terror tem uma pegada mais densa, como A Bruxa, ou Jumpscares como Annabelle 2, A Criação do Mal. It nos lembra que filmes de terror podem ir além e eles também podem ser divertidos, e o Pennywise é o cara. A interpretação do Tim Curry foi a razão do sucesso da adaptação de 1990, e isso poderia servir de desculpa para o ator que fosse interpretar o personagem novamente copiar aquele estilo. Mas o Bill Skarsgård, Skarsgård, ele chuta o balde e cria o seu próprio Pennywise. Alguns detalhes sim lembram o do Tim Curry como a língua presa, mas o Skarsgård vai muito além e expande a sensação de medo que o personagem carrega. Ele cria um palhaço bizarro, com um sorriso incômodo, com as bochechas apertadas, com expressões e olhares sinistros, aquela baba discreta, até o caminhar do Pennywise carrega a identidade do ator. E mesmo quando precisava entregar uma atuação maior, mais teatral, o Skarsgård se utiliza de pequenos detalhes, como um olhar diferente, para ele manter a identidade própria do seu monstro. Ele não é um daqueles atores que a gente dá alguma coisa por ele, eu mesmo não me lembrava de nenhum filme que ele fez, então a primeira coisa que fiz assim que terminei de assistir It foi procurar no Google para ver quem era o sujeito por trás da maquiagem. Ele realmente me impressionou, o Pennywise é um monstro simples e assustador no mais alto nível. Eu ouvi histórias de pessoas que tiveram pesadelos com ele depois de assistir ao filme, e sua expressão corporal é incrível. Na cena inicial, quando ele se afasta devagar e mostra seus dentes afiados antes de arrancar o braço do molequinho, ele me ganhou ali. Aliás, que belíssima porrada no estômago do público para começar um filme, não? Arrancar o braço de um molequinho de seis anos. Enquanto o Pennywise do Tim Curry passava uma falsa inofensividade, o Skarsgård é uma criatura desequilibrada que se diverte com a sua própria loucura. É como se ele fosse um alien em uma festa de criança. Tem uma cena em que ele dança que é sensacional, os gestos malévolos que davam a ele a forma de um desenho animado, exagerado, profano, perfeito para a proposta. O público vai rir em alguns momentos, vai se assustar em outros, e tudo perfeitamente orquestrado. Mas o filme é mais do que um palhaço assustador, o drama dos personagens adolescentes é incrivelmente envolvente. Os roteiristas escolheram o caminho mais longo e não tiveram nenhuma pressa para desenvolver os personagens e o relacionamento entre eles. A ambientação é muito boa. Todos os adultos da cidade parecem ser meio idiotas. É um mundo onde crescer é decepcionante e ninguém fica melhor por isso. Por exemplo, o pai da Beverly é um abusador que se coloca como dono do corpo da própria filha e a mãe do Eddie é aquela maluca hipocondríaca que tenta usar o egoísmo para tentar impedir que o filho explore o mundo. E esses são os mesmos adultos que fingem não ver os maloqueiros da cidade, que atacam os moleques apenas por maldade, que marcam as iniciais no corpo, na pele dos moleques, a faca. Essa sensação, além do monstro claro, é o que une os garotos e faz com que essa amizade se fortaleça. São personagens realistas, que a gente consegue se relacionar com eles e com o carinho que eles têm um com o outro. Cada um entrega a sua própria personalidade, cada um tem a sua peculiaridade, sem perder a autenticidade. Claro, tem um texto que precisa fazer o filme andar, mas isso não evita que eles sejam crianças e falem como crianças, e que tomem decisões idiotas como crianças apenas por causa da curiosidade. E tem os momentos da descoberta, do crescimento, como quando a Beverly vai comprar os seus primeiros absorventes, ou quando os garotos tentam se mostrar que são legais na frente dela. Musquete é um bom diretor para lidar com crianças, assista ao filme Mama e veja o que estou falando. Eu voto para ele ser o diretor de todos os próximos filmes com crianças protagonistas, todos. It é um filme com crianças e um monstro que é um palhaço que mora no esgoto, mas em vez de dar espaço para isso virar uma bobagem, o Musquete molda esse mundo e abraça esses elementos e parece saber se divertir com o terror. Há problemas na estrutura, algumas passagens tendem a ser divertidas e engraçadas demais por um filme de terror, e o enredo parece que derrapa lá pela metade. É quando surge uma casa mal assombrada literal, aquela casa mal assombrada de qualquer filme de terror e perde-se muito tempo com o palhaço atormentando cada uma das sete crianças. Eu até entendo, mas acho que dava para eliminar uma ou outra cena, deixar a história menos arrastada. Mas não é isso que tira a diversão. O personagem Valentão tem tanto destaque que eu jurava que ele ia ter mais espaço no terceiro ato, mas isso não acontece. It, a coisa é bem equilibrado, mesmo o final do filme, que na verdade termina na metade da história original faz com que o espectador espere ansioso pela segunda parte. A cena em que as crianças se unem e juram se encontrar no futuro me pareceu correr num tom um tanto diferente do que foi mostrado antes, mas eu prefiro pensar que o diretor decidiu não cair na amadilha de entregar um final triunfante, que poderia ser bobo, e ele deu um toque mais sombrio, triste, para deixar claro que nossos pequenos heróis sobreviveram ao monstro e aos adultos da cidade, que eles vão ter que crescer mais rápido que o normal, e que talvez não seja uma coisa muito boa, principalmente quando você é uma criança. Esse novo It é obviamente superior à versão de 1990, tem vários aspectos, direção, atuação, fotografia, som, produção, mas essa é uma afirmação idiota, a versão de 1990 é uma minissérie para TV que sempre é mais limitada e ainda tem que pensar nas pausas para os intervalos comerciais. Esse novo é mais assustador, melhor desenvolvido, você se segura na cadeira cada vez que o palhaço aparece. E vai além dele, opta por manter a força do elemento humano, as crianças carregam o filme e o público se conecta com elas. Muschietti definitivamente vai colocar o seu nome na lista dos bons diretores de filmes de terror. O filme termina com Capítulo 1. Todo mundo sabe que tem mais história para ser contada, com os personagens depois adultos, 27 anos depois, para enfrentar novamente o monstro. E os deuses da bilheteria já deram a sua bênção, o sucesso e o lucro já garantiram a continuação. Confesso que quase ignorei It, eu não fui nem na primeira cabine que teve, eu preferi ficar em casa dormindo que ninguém nos ouça. Ainda bem que eu fui a segunda, gostei muito do filme e não vejo a hora de me reencontrar com o Pennywise. O que te dá mais medo? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento, vídeos novos do canal, sempre às oito e meia da noite. Coloque um alarme no seu celular para você finalmente conseguir ser o primeiro a comentar em um vídeo e não se esqueça de se inscrever, marcar o sininho, essas coisas para receber os avisos dos vídeos. Para encerrar, eu só queria dizer que eu vi uma molecada comparando It com a série Stranger Things, e essa comparação é válida. Stranger Things é um sucesso mundial e a base desse sucesso foi a série ter se inspirado em praticamente toda a obra do Stephen King, até mesmo It. Logo, quando alguém disser que It copiou Stranger Things, deu uma bifa na testa dessa pessoa e chama ela de noob, foi justamente o contrário. Ao rever o original eu percebi que o It de 2017 copia muito o It de 1990, algumas cenas são idênticas, mesmo enquadramento, mesmo movimento de câmera, tudo igualzinho. Stranger Things é legal, sim, eu adoro, estou ansioso para ver a segunda temporada que vai estrear daqui a pouco, mas é legal colocar as coisas nos seus devidos lugares e aceitar que ela só existe por causa de It. Stranger Things Stranger Things Stranger Things